Caio, você acredita em poliamor? Estou vivendo isso. Casei com um homem... Virou moda também, né? Poliamor? Poliamor? É, tá dando... Poliamorismo. Eu nunca ouvi falar isso não. É, poliamorismo que chama. Eu nunca ouvi falar isso não. É com... É? Vai lá, é. É hora de falar aí. Estou vivendo isso, casei com um homem pra tentar me livrar dos sentimentos homoafetivos. Amo muito meu marido. Mas não deixei de gostar de mulheres. Conheci uma amiga na mesma situação que me propôs de ver esse tipo de relacionamento. Nossos maridos sabem e estão começando a aceitar. Daqui a pouco eles vão estar também... Será que pode dar certo, cara? Se tratando um a outro, né? Enquanto elas se pegam lá, eu dou um trato em ti aqui, companheiro. Isso aqui vai virar um arruma. Isso aí eu já sei como termina, né? A gente já teve tantos casos. Será que essa desse dá certo? A última frase dela aqui. Me ajude, não estou conseguindo negar essa proposta porque não tenho certeza de que vai funcionar. Minha querida, já não funcionou. Vai, Caio. Você quer que o mundo recomece hoje pra você? Tá chegando aqui agora? Tá achando que você é uma espertalhona, sábia? Com você vai ser diferente? Ah, queridos, eu não vou repetir não, porque só aqui no Papo de Graça tem cinco anos que chega todo dia um monte de coisa assim. O resultado é o mesmo. Naquele meu site lá no caiofai.net, entra lá, escreve swing, escreve suruba, escreve amante, escreve isso tudo e você vai encontrar uma infinidade enorme de cartas sobre o mesmo. Olha, amor é eufemismo, né, Caiofão? É. É um eufemismo. É apenas a gente está vivendo uma situação de pluralidade sexual. E é o tipo de coisa que é o seguinte, se não funcionar é um problema. E se funcionar é um problema. Não, não funciona. Não funciona, eu sei. Mas... Se ela achar que funciona... Os casais que dizem que funciona, funciona para eles três, quatro anos, enfim, eles estão se matando. É verdade. Querem se matar. Por isso que se funcionar, assim... Isso é morte. É morte. Querida, é tão óbvio que não funciona. Eu já falei tanto no assunto. Você não me trouxe absolutamente nada que aqui não seja bolacha maria cansativa de tanta gente que já se ferrou, minha filhinha. Para todo lado. E olha em volta, pesquise, não é aqui no Papo de Graça, não pesquise na Terra. Como isso dá certo, como o povo infeliz para sempre. Minha querida, é ilusão. Mas se você quiser continuar na ilusão, vai até se danar todinho. Mas eu não preciso profetizar, eu já falei aqui para você, sem certeza de erro. O mal está sobre vocês. Mas continuem e ele vai pagar o seu salário em dia. Você entendeu? Não sou careta não, só não sou burro. Não sou careta não, só já vivi demais para não ter mais idiotice. Para compartilhar como esperança faz juta com ninguém que está vivendo o seu auto-engano de caprichos e de tesões transformados em prováveis alternativas de alquimia conjugal. Tudo idiotice, cujo resultado você vai experimentar dos lugares mais doídos da alma. E seu marido também. Continue. Volte daqui a um ano. Não sei como você vai conseguir voltar. Volte daqui a um ano e me conte o resto da história. É o brincar com fogo, né, Caio? Não precisa acreditar em mim. É o brincar com fogo de ontem. É no carro lá. Estão as duas lá atrás pensando que podem incendiar assim. Enquanto aqui na frente os maridos cantam na idiotice. Vai queimar tudo, é só uma questão de tempo. Mas todo mundo acha que o mundo está recomeçando na sua vez. Todo mundo cai na mesma loucura. Esse é o conceito de insanidade. É repetir sempre as mesmas coisas achando que se obterá um resultado diferente. Isso é o conceito mais básico de insanidade. fazer a mesma coisa que todo mundo já fez, achando que na minha vez será diferente. Dessa vez será lindo. Querida, é só o que eu posso dizer e desejar a você uma catástrofe rápida. Para você sair dessa bosta o quanto antes. Você quer que eu diga o quê? Vai na paz do Senhor? Não dá para eu dizer não. Não dá para te desejar nem um feliz segundo semestre. É só continuar. Você é o seu juízo. Você é a sua sentença. Você é o seu algóis. Você é a sua desgraça. Trata disso com seriedade. Ou você ama o seu marido ou você quer pegar uma mulher. Mas decida o que você quer. Porque não vai dar para servir a dois senhores e uma senhora. Você vai se estrepar todinha. Vai ser empalada no palácio do Conde Draco. É a minha profecia da existência inapelável e implacável para você. E para qualquer outro que me faça a mesma pergunta. É. Para qualquer outro. Eu não via exceções até hoje. E eu sou velho no acompanhar essa história faz tempo. Isso não era moda e eu já lidava com isso desde adolescente e jovem. Que eu conheço swingada e surubada para todo lado. Só virou moda agora. Mas no tempo em que eu andava na loucura isso era normal para todo lado. Nas rodas de Ipanema e de Copacabana entre os ricos do Brasil sempre se fez isso. Eu sempre via mesmo a porcaria. E aqui? Meu Deus. É urtiga. É mato. E o resultado é o mesmo. Mas se você achar que está inventando o mundo. Seja feliz a pressão da catástrofe. Para ficar salva da idiotice o mais rápido possível. É o meu desejo de coração em seu favor. É só o que eu posso desejar. É isso aí. E aí meu amigo? Não tem exceção. Não tem não mano. Não tem bom para isso. Essa semana eu conversei com uma pessoa que acabou. O cara está acabado. Todo mundo acha. Se arrebenta brother. Se consegue. O cara se arrebenta. Há uns dias também eu conversava com um homem rico. E que me foi trazido por uma pessoa amiga dele. E ele é um homem de bens. De posses. E um rapaz charmoso. Bem relacionado. Gosta muito da perseguida. E se dedica a esse esporte. E está já chegando a uma determinada idade. Numa infelicidade enorme. E não sabe por que. Com tanto dinheiro. Mas à medida em que ele foi falando eu fui vendo. Que simplesmente ele acha que mulher existe. Para ele colecioná-las. Em grande quantidade. E no fim ele não entende. Porque nenhum relacionamento dele dá certo. E a vida dele está se tornando uma miséria. Meu querido. Eu não sei como é que um homem inteligente como você. Que não aplicaria esse princípio. Nos negócios que você faz. Você consegue trair um sócio. Admitindo vários outros. Numa subsossiedade. Não. Você faz merge and acquisitions. Sem que os implicados sejam informados. E o conselho deliberativo. Faça anuência total. Não. Se unir ao principal concorrente. Quando há hostilidade, rivalidade e ódio. Será bom para os negócios? Não. Aí você vai perguntando. Nada é bom. Então. Como é que você acha que nesse caso aqui. Nessa área. O mundo virou outra coisa e vai dar tudo certo. Não dá para dizer que é insensatez. Que foi auto-engano. Não. O nome é idiotice. É burrice. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e insistindo na mesma tese. Sabe? É. Ficou apaixonada. Entesada. Por um cara no Facebook. Um webcam. Aí fica o cara na história. Não. Mas eu acho que ele me ama. E eu conheço a pessoa. Do meu lado. Sei que a pessoa. Eu não quero nem falar. E ela nessa história. Chegou uma hora que eu falei. Olha. Eu não tenho mais o que te dizer. Eu não sei dizer que você é uma idiota. Você é uma louca. Você é uma idiota. Eu vou te dizer um milhão de vezes. Eu sou idiota. Idiota. Você é idiota. Aí ela me escreveu. Eu não quero mais conversar com o senhor assim. Porque o senhor está me chamando de idiota. Falei. Idiota. Vou te chamar de idiota. Não tem outra palavra para ti, minha filha. É idiota. 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 É o papo do Grace, né? É. Agora é do Grace. Não tem. Vai ficar com que psicologia? Com uma pessoa que apanha, apanha, apanha. Enxerga, enxerga, enxerga. E continua não querendo ver nada. Não tem como, né? Meu filho. Tem que patolar logo. Idiota. Para ver se acorda, né? Terapia Grace. É isso aí. VNV TV. O canal é você. VNV TV. Obrigado.